Top Brasil, o programa que é top! Top Brasil, a apresentação, Ariel Dávila! Alô, alô, rapaziada! Começando aí, mais um Top Brasil! Muito obrigado a você que nos acompanha, de todo o país, aliás, de todo mundo. Top Brasil, o programa que tem a sua cara, a sua banda e o seu som, e aqui com certeza você é bem-vindo, viu? Eu, Ariel Dávila, sempre junto com você, com muita alegria, iniciando o programa de hoje com muito TED, mas calma aí, não é TED não! De 1985, Biquíni Cabadão, aumente o volume! Sabe esses dias, em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferia estar na cama? Um dia, a monotonia, tomou conta de mim? É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim Juntado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa e eu aqui, à toa Já pertei de tudo, mas não tenho imédio pra vir pra vir desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa e eu vou aqui, à toa Eu já pertei de tudo, mas não tenho imédio pra vir desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa e eu vou aqui, à toa Já pertei de tudo, mas não tenho imédio pra vir desse tédio Tédio, não tenho um programa Tédio, esse é o meu drama O que corrói é um tédio, um dia eu fico sério E um dia eu fico feliz Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois, pois A qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta E deixa a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer Vou me esquecer de mim E você se puder Não me esqueça Vou deixar O coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim, sim Não tenho hora pra voltar, sim Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E você se puder Não me esqueça E você se puder Não, não Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta E deixa a sorte me buscar Não, não Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Não, não tem hora pra voltar, não tem hora pra voltar Não, não tem hora pra voltar, não tem hora pra voltar Não, não tem hora pra voltar, não tem hora pra continuar 3, a música Vou Deixar. Ariel Dávila está no top Brasil! E olha, chegando logo na sequência, esse pessoal do Espírito Santo, essa banda de hardcore brasileira que conquistou projeção no âmbito nacional através do disco 0 a 1 lançado pela Deck Disc em 2004. Estou falando da banda Dead Fish e agora com você o sucesso que ganhou o clipe, a música Você! Não sou um bom jogador Não sei dizer prazes feitas Nada parece ser como é Postega-se, donador Faça-se a razão Deixo tudo em suas mãos Tudo que pensei por ontem Hoje não mais tenta Que na vida de bons cidadãos Ruas iluminadas, roupas limpas Nada parece ser como é Onde há muros é o que esconder Faça-se a razão Embaixo dos olhos da escravidão Não repita o que fez ontem Não repita o que fez ontem Hoje não mais duvida Sofrer por você E ver lutar De joelhos hesitar Por não te desejar Passos vagos Em direção Desejos por trás de desejos Sem te ter amor Por todas as contas Por todos os objetos Esta é a tendência Isso é viver Por mais coerente Há mais acertos Muito mais alvo Muito mais dor Sofrer por você Sofrer por você Viver Lutar De joelhos hesitar Por não te desejar Passos vagos Em direção Desejos por trás de desejos Por tanto te odiar E por isso tentar Por isso trabalhar Por isso roubar O mais forte que seja Você está aqui Dinheiro Top Brasil Let's go Em muitas vezes procurei Tentar achar onde eu errei E coisas que nem tem porquê Naquela vez perguntei Você não soube responder O que eu tinha feito Pra você Agora como eu vou saber Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais Não tento importar Eu não vou mais me importar Não importa mais Se o que der é mudar A gente ainda pode se entender A gente ainda pode se entender Agora como eu vou me importar Tem hora que é melhor esquecer Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa, mas não tem como voltar É, eu não vou mais me importar Qualquer coisa faz sua ideia mudar Quem sabe a gente pode se entender Daqui a pouco é tarde demais E do Albu, que teve aí, ó, disco de ouro pela vendagem de 100 mil cópias CPM 22, pois é, da banda CPM 22 E você ouviu Regina Let's Go aqui no Top Brasil É isso aí, tamo junto misturado, Top Brasil Programa que com certeza tem o seu som Top Brasil, o programa que é top A sua banda está no Top Brasil Muito, muito bem Iniciando aí o segundo bloco do Top Brasil Da Lama ao Caos O primeiro álbum de estúdio da banda pernambucana Chico Sais E Nação Zumbi, lançada em 1994 Considerada aí, qual certeza se é a menor dúvida Um verdadeiro clássico da música brasileira Porque apresentou o som revolucionário Com canções energéticas muito bem elaboradas Mescrando funk e rock com maracatu Empolada, psicodélia e música afro Bora conferir esse som Música Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Da Lama ao Caos Do Caos à Lama Um homem roubado nunca se engana Da Lama ao Caos Do Caos à Lama Um homem roubado nunca se engana O sol queimou, queimou A Lama ao Caos à Lama do Rio Eu vi um chié Mandando devagar E um aradu Pra lá e pra cá E um caranguejo Andando pro sul Saiu do mangue Virou gabiru E um aradu Hoje já sué Nunca vi Tamanho desgraça Quanto mais miseria Tem mais uruguo Ameaça Pegou mal Fui na feira, roubado uma disciplina Passando uma véia, pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir Ficou um luxo mais cheio, comecei a pensar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso desorganizar Na lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Na lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana O sol queimou, queimou, a lama no rio Eu vi um xie, andando devagar E um maratum, pra lá e pra cá E um caranguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru Hoje a zoé, nunca vi, tamanha desgraça Quanto mais dizer é, tem mais urubu ameaça Pegou um balaio, fui na feira Roubado uma discitoria Passando uma véia, pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir Ficou um luxo mais cheio, comecei a pensar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso desorganizar Da lama ao caos, do caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama O homem roubado nunca se engana Top Brasil! Tchau! 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 Não é nossa culpa Nascemos já com uma benção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Contando a riqueza, por aí onde é que está Cadê sua fração? Contando a riqueza, por aí onde é que está Cadê sua fração? Até quando esperar? E cadê a esmola Que nós estamos sem perceber Que aquele abençoado Poderia ter sido você? Contando a riqueza, por aí onde é que está Cadê sua fração? Contando a riqueza, por aí onde é que está Cadê sua fração? Até quando esperar? Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar? Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Posso Forço Vigiar teu carro Te pedir drogados Em graça Em graça Seus sapatos Seus sapatos Seus sapatos Seus sapatos T! De queima De queima De queima De queima De queima Pelo amor, desligo e sangue Tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar a plebe ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar a plebe ajoelhar Esperando a ajuda do divino Deus Até quando esperar! É isso aí, plebe rude aqui no nosso Top Brasil Essa banda brasileira de punk rock formada em Brasília no começo dos anos 80 E pra quem não sabe, eles fizeram parte da turma da colina Da onde surgiu lá o Legião Urbana, Capitão Inicial É tudo da mesma turminha E a gente faz com certeza questão de relembrar esse grande sucesso Até quando esperar da plebe rude Top Brasil Apresentação Ariel Dávila E chegando logo na sequência A música do segundo álbum do estúdio da cantora Pitch O álbum Anacrônico Que alcançou o número de 700 mil cópias vendidas Pois é, não foi pouca coisa não Pitch é Pitch, né? Com você, na sua instante Te vejo errando Isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando E isso dá medo Perdido no mundo Que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar Ao menos mande notícia Você acha que eu sou louca Mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Você está sempre indo e vindo Tudo bem Dessa vez eu já vesti minha armadura E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé De queixo erguido Depois você me vê vermelha E acha graça Mas eu Não ficaria bem Na sua estante Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Em outros timbres Fiz outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Cansei de chorar Cansei de chorar Peridas que não se fecham Não se curam E essa abstinência Uma hora vai passar Pit é pit né? Top Brasil O programa que com certeza tem a sua cara Top Brasil O programa que é top Top Brasil Momento clássico E chegando por aqui Garotos da Rua Que foi uma banda brasileira de rock and roll Formada em Porto Alegre Lá no Rio Grande do Sul Que alcançou o sucesso nacional nos anos 80 E já em 1988 Com o repertório mesclando blues com rock Os garotos gravaram LP Não basta dizer não Consolidando-se ainda mais no mercado brasileiro Foi o estouro E começando o momento clássico desta edição Com Garotos da Rua Meu coração não suporta mais Vamos lá Dá o play Tô precisando de ajuda Me escutar Me escuta por favor É só você que me entende Seja do jeito que for Me leva pra algum lugar Só pra viver essa paixão Meu coração não se bota mais Pra ter assim tão descompaçado Não entendo por que razão Mas você nunca está do meu lado Por favor, não vá embora Fechando a porta sem me dizer nada Faça alguma coisa por mim Não posso mais viver assim Seja do jeito que eu uso Seja do jeito que eu uso E se inscreva em amanhã Não precisa ter Tudo em boa E se inscreva em casa Não precisa de ajuda E se inscreva em fornecer Música Me leva pra algum lugar Só pra viver essa paixão Meu coração não se bota mais Bater assim tão descompassado Não entendo por que razão Mas você não está do meu lado Por favor, não vá embora Fechando a porta sem me dizer nada Faça alguma coisa por mim Não posso mais viver assim Me leva pra algum lugar Só pra viver essa paixão Meu coração não se bota mais Bater assim tão descompassado Não entendo por que razão Mas você não está do meu lado Por favor, não vá embora Fechando a porta sem me dizer nada Faça alguma coisa por mim Não posso mais viver assim Música 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 E também de 88 Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto